Qual é a leitura que faz da evolução, quer do seu trabalho, da sua equipa, quer do próprio Estoril, Bárbara Cascais, como destino turístico em termos de mercado internacional? No fundo, quando chegámos aqui, a primeira coisa que nós tivemos que fazer foi um diagnóstico para ver do que é que se estava a tratar. E desse diagnóstico resultaram várias… foi desenvolver várias vertentes e tinha variadíssimas lacunas, mas principalmente três, uma questão de degradação do produto, uma questão, no meu entender, de desorientação, digamos, em termos de marketing, ou seja, no posicionamento, etc., não estava definido o marketing, na própria política de marketing não estava definido e, finalmente, da gestão em si do destino turístico. Portanto, foi nessas frentes que nós decidimos atacar. Obviamente que isso fez parte de um plano estratégico, na altura, do turismo com a Câmara Municipal de Cascais, em que foram definidas como é que havíamos de desenvolver essas três vertentes. Na parte do desenvolvimento do produto, que é que está à vista e essa foi a nossa preocupação. Foi um trabalho, sobretudo, desenvolvido pela Câmara Municipal de Cascais, também com a nossa ajuda, dos hotéis, toda a gente ajudou, não é? Portanto, tínhamos um produto muito degradado, desde, não sei, das ruas, dos jardins, das praias, do parque natural, dos hotéis, dos hotéis desqualificados. Enfim, tivemos um produto, na sua generalidade, muito degradado. Na parte do marketing, o que é que sentimos? Que havia uma desorientação total. Não havia um posicionamento correto do que se pretendia para a costa do Estoril. E, finalmente, na gestão, considerámos que havia uma gestão, vou dizer, um pouco antiquada, em relação ao que deveria ser a gestão de um destino turístico. Portanto, dentro dessas três áreas, foi aí que nós trabalhámos. No produto, juntamente com câmaras, havia várias tasks de esforço, não é? Não só da hotelaria, como da restauração, do trânsito, dos parques, das praias, dos golfos. Nos vários produtos havia acontecido um task de esforço, juntamente com as câmaras e com os players em geral, para, então, melhorar o produto. Como resultado, penso-se que, hoje em dia, o Conselho de Cascais, a costa do Estoril, tem um produto completamente diferente. Um produto requalificado. Todos os hotéis, praticamente, foram requalificados. Ou subiram membros da classificação. O produto, no geral, muito requalificado. e penso, e os golfos, todos os produtos turísticos foram nesse sentido. Em termos de marketing, acho que está perfeitamente definido o que é que é o destino costas do Estoril. E, no fundo, o posicionamento da costa do Estoril é uma grande diversidade de oferta, de excelente qualidade, com um enquadramento natural e monumental muito privilegiado e único, com um clima muito amendo daqui, uma situação geográfica privilegiada que temos junto da costa, etc. Com Lisboa muito próximo, é muito importante essa referência. E, no fundo, por isso chegámos a um slogan, um lugar com mil sensações. Pela diversidade, essa diversidade concentrada é que faz a diferenciação da costa do Estoril. Portanto, uma vez com esse posicionamento, trabalhar nesse posicionamento. Finalmente, para trabalhar nesse posicionamento, há várias vertentes, desde a promoção pura e dura, publicidade, participação em feiras, tudo isso, mas em que trouxemos uma vertente que consideramos e que deu os seus resultados e que tem dado os seus resultados, que foram os eventos. Ou seja, eventos como veículos de promoção, veículos privilegiados de promoção, em que sejam eventos adaptados ao perfil da região, eventos com visibilidade a nível global, portanto, ter a mediatização e com rentabilidade em termos de participação. Quando falam em eventos, não se está a referir apenas aos eventos desportivos, como o americano, mas também, por exemplo, às conferências... Não, claro, claro, a todas as todas. Exatamente, exatamente. Portanto, esse tipo de... Pois, tem vários, porque tem eventos quer desportivos, internacionais, quer, até pode ser, mais eventos de música, etc., e culturais mais para animação local. Há vários eventos, como a conferência do Estoril, como o Estoril Film Festival. Portanto, estou a falar no geral. No geral, por alguma coisa, se escolhe as conferências do Estoril. Não é o caso dos temas dessas conferências. Não é por acaso que dentro da cultura tem o festival de cinema, porque é o cinema. Entendo? Portanto, é sempre adaptado ao perfil da região, porque consideramos... Não é só parte esportiva. Longe disso, longe disso. É tudo isso, mas dentro deste perfil que nós consideramos da região. Finalmente, na parte, o último vetor de gestão do destino em si, nós consideramos que deve haver uma maior participação do setor privado, do trade. Todos os players devem estar sentados à mesa e fazer a gestão nesse sentido. E a ideia é ter uma umbrella, digamos, debaixo da marca umbrella, mas depois, por produto turístico, e nós aqui temos praticamente todos os produtos turísticos, constituir com produtos privados, associações. Associações privadas, direito privado, não é? Tem que ter, por exemplo, o turismo de negócio, que existe o Convenção Bureau, que trata especificamente do turismo de negócio, ou como temos no Golf, como o Golf Bureau trata especificamente do mercado do Golf. Depois, haverá mais associações a serem criadas à medida que os produtos vão sendo maturos, têm dimensão, etc., para se poder tornar autónomo. Portanto, essa é a ideia, haver um umbrella, digamos, geral, e depois, dentro de cada produto turístico, isso constituindo aí associações, e eles podem fazer a supermoção, porque eles são mais comerciadores muito específicos desses produtos. Tem que melhor no sentido das parcerias. Muito. No que toca ao produto, é um… como é que quer dizer, é um projeto que não tem fim, está sempre a melhorar. Portanto, está sempre a melhorar, quer a parte pública, quer a parte privada, etc., está sempre a melhoria. O turismo, cada vez mais, tem a motivação… é o produto em si. Quer dizer, uma pessoa quer jogar Golf, portanto, o produto é Golf, e nessa altura existem feiras especializadas em Golf, comunicação especializada em Golf, num Golf ou outro qualquer, não é? E, portanto, para isso, nessas associações são mais conhecedoras desse produto específico em si, e nós tratamos mais do geral e dar o encontramento geral. No fundo, essa ideia está em curso, e penso que para breve, quer no turismo náutico, quer no turismo natureza, por exemplo, começar a constituir associações para desenvolverem esse produto. Então, vamos lá. 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 Obrigado.